Daí eu te menti que tava no mato dele Aí essa semana ele mandou um óleo pra minha filha, minha filha mandou um plano de mensagem do óleo dele Ele tava na casa e mandou, porque eu acho que tu é comércio, tem um óleo Então ela tá feita, né? Imagina, mas não vai apoiar o mano É As pessoas têm um gatinho mesmo, hein? É, não vai nem passar nem a sua Tá feita Tá feita Tá feita Tá feita, não vai? É, eu não posso Tchau.